Começou a chegar o dono da Amazona Começou a chegar o dono de tudo aí, ó Positivo, tu tá vendo aquela firma de que vai montar uma mina de ouro ali na Moraes de Almeida Montar o de Brasauro aí Eu tava conversando com o cara, ele é geólogo, ele mora no Guarantã, geólogo aposentado Ele já trabalhou 15 anos pra Brasauro Ele disse que a Brasauro, ela é... Ela é daquele... Canadense, ela é canadense Os donos dela são canadense e alemão E esse subsolo aí da Moraes de Almeida Do Jardim do Ouro, Cripurizão, Cripurizinho Água Branca, Tocantins Esse subsolo aí todinho é dela, ele falou Todinho Ela já negociou e já documentou todinho esse subsolo aí, ó Por que que o Helder Barbalho e o Lula tá tirando todos os garimpeiros aí Vendo esses garimpos aí, do Cuiu, Cuiu, Patrocínio Tudo aí é dela, tudo é dela esse subsolo aí Eles vão tirar todo esse povo aí de dentro e quem vai tirar o ouro ali só é eles E o ouro que é tirado ali Dez por cento é do Brasil Noventa por cento é deles Que eles vão ter a despesa de tirar o ouro, entendeu? Quer dizer, a cada cem quilos de ouro que eles tirarem ali Só dez quilos fica no Brasil Noventa vai lá pro país dele lá Esses caras que andam aí, é bem um ou dois só que falam português Os outros são tudo alemão, norueguês, satanás, polonês É o pessoal aí que o Lula tá recebendo o fundo Amazônia, moço O Lula e o Helder tá recebendo todo mês Parece que é quinhentos milhões de dólares, de euro Que eles recebem aí, dizem que pra combater o desmatamento Pra fuder com quem mora aí E vão tomar as terras e dar pra esse povo aí, ó O ouro tá rindo Vou falar pra você Antes de ontem eu tava subindo pra cá Tinha uns cinco jipão ali Cortado ali, cheio de vinho Aí eles estavam tomando café lá no tubarão E eu não entrei a conversa deles E fiz de conta como dei uma de João Sem Braço Comecei a conversar com eles Eles falam português ruim pra caralho Tudo alemão, esses caras aí Tudo alemão Isso aí é ontem Que tá entrando pra dentro da Amazônia aí, adentro aí, ó Vão pro Santarém, pra Belterra, pra aqueles localinhos Vão subir do mundo aí pra dentro da Amazônia aí Jacaré e a canga Isso aí é tudo Pinhão de onde aí Que tá vindo através do PT aí Pra invadir a Amazônia aí Vai tomar nosso ouro, nossos minérios e tudinho Fica ligado Vai ver que aqui onde é Vou falar pra você Antes de ontem eu tava subindo pra cá Tinha uns cinco jipão ali Cortado ali, cheio de vinho Aí eles estavam tomando café lá no No tubarão E eu não entrei no meio da conversa dele Aí, foi mó brincadeira De João Sem Braço Comecei a conversar com eles Eles falam português ruim pra caralho Tudo alemão Esses caras aí Tudo alemão Isso aí é ontem Que tá entrando pra dentro da Amazônia aí Adentro aí, ó Vão pro Santarém Pra Belterra Pra que lugar ali Vão subir do mundo aí pra dentro da Amazônia aí Jacaré e a canga Isso aí é tudo Mano